Maria de Nazaré, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ensina-nos a ser servos do Senhor, servos por amor, como Tu fortes, ó Mãe. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em Teu favor. E nós Te agradecemos, ó Mãe querida, por interceder por todos nós nestes oito anos de evangelização e conversão. Obrigado, ó Mãezinha. Uma noite de suor Sobre o barco em alto mar O céu começa a gloriar A Tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações A Tua rede lançará Vou a Tua vida Como Maria aos pés da cruz E serás servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminhavas no silêncio Enxergando além da dor E a semente que a semente que a semente que Tu lançavas E serás servo de cada homem E serás servo de cada homem Servo por amor E serás servo de cada homem Sacerdote da humanidade Boa vida Boa vida Boa vida Como Maria ao teia do amor E serás servo de cada homem Será servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da unidade Cego por amor Sacerdote da unidade Louva, louva a sina Como Maria os tende a cor Sacerdote da unidade Louva, louva a sina